Abertura 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 A é azul, Alexandre Café Danos, venha esse barro. Alexandre Café Danos, venha esse barro. A é azul. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. De casa, vamos escuro. Vai pra cá, vai pra cá. Isso, moleque. Lá atrás, vamos furto. Não me se bebe, legal. Legal. Legal, vira ele pra cá. Rafael, vai pra ele, Rafael. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Legal. Aquecimento, faixa preta. Marcos Almeida, você que bate. Elcio Lisboa, Júnior, formamento de jiu-jitsu. Vamos abrir essa quadra dele aí. Estoura essa pegada dele aí. De novo. Vai pra lá, pessoal. Lá atrás, pessoal. Bora, vai ser. Vamos abrir a guarda. Legal. Entrava aí, fecha aí. Fecha aí. Deixa fechar. Legal. Vamos abrir a guarda. Isso. Vamos abrir a guarda. Calma, legal. Legal. Vai desesperado, calma. Vai, vai, vai. Moisés. Levanta a cabeça, Miguel. Vai, Moisés. Segura, Moisés. Segura, Moisés. Segura, Moisés. Levanta a cabeça, postura. Lá atrás. Segura, Moisés. Lá atrás, Miguel. É nada não, Moisés. É nada não. Miguel. Aí não. É nada não. Segura, Moisés. Amigal, lá de trás, cara. Isso. Uma peruada. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça, Amigal. Levanta essa cabeça, Amigal. Levanta a cabeça, Amigal. Amigal, você não está em cima dele não, Amigal. Esquece tudo aí. Esquece tudo aí, Amigal. Não tem nada aí não, Amigal. Segura o braço, segura o braço. Segura o braço. Segura o braço, Amigal. Passou o braço, passou o braço. Passa, passa. Passa o braço. Passa o braço. Passa o braço. Segura o braço. Segura o braço. Baixa o braço, Amigal. Isso, boa. E aí. Passa o braço. Coral, é. Tem o braço. Tem o braço. Tem. Obrigado.